O que você quer dizer, não vai te amar Mas o meu coração ainda vai te amar Foi para a parte a menina que me enredou Me enredou em paz Pode até ter esse contato com o que a gente quer dizer O que você quer dizer, não vai te amar Mas o meu coração ainda vai te amar Foi para a parte a menina que me enredou Nos braços dela que a meu lugar Pode até ter esse contato com o amor Mas o meu coração ainda vai te amar Foi para a parte a menina que me enredou Te vai te amar Mas o meu coração ainda vai te amar Mas o meu coração ainda vai te amar Foi para a parte a menina que me enredou Nos braços dela que a meu lugar E tem como de margar E tem como de margar Como é lá